Se estão servidos dessa torta maravilhosa, que o cheiro, gente, se espalhou pela casa toda, eu não tô conseguindo me aguentar. E eu já experimentei também, né? Nesse momento aqui eu já experimentei. Isso aqui tá bom demais. Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos fazer uma torta hoje. Sabe aquela torta deliciosa, no capricho? Pra aquele dia que você tá enjoado de comer comida, a tardezinha ali, na hora do jantar? Ou então, como café da tarde também é perfeito. Qualquer momento, né? Uma torta caprichada dessa vai cair muito bem. Então, bora começar? E pra começar aqui no jarro do liquidificador, vem com uma xícara de leite, xícara de 240 ml, uma xícara de água, você pode usar tudo leite se quiser. É que a massa, quando a gente usa leite, fica um pouco mais pesadinha, né? Então, por isso que eu tô usando metade-metade. Meia xícara de óleo, três ovos inteiros, 50 gramas de queijo parmesão ralado e uma pitada de sal. Agora eu vou colocar esses ingredientes pra liquidificar até ficar homogêneo. E quando ficar homogêneo, eu vou ir colocando a farinha de trigo por esse buraquinho aqui, ó, aos poucos. Então, aqui eu tenho duas xícaras, daquelas de 240 ml, de farinha de trigo. E pra finalizar a massa, por último, uma colher de sopa cheia de fermento químico. Aí coloca pra liquidificar só mais um pouquinho, só pro fermento misturar. Reserva a massa um pouquinho, que a gente vai preparar o recheio, que é bem rapidinho. Aqui nesse recipiente, eu vou colocar um tomate picado. Eu tirei um pouquinho a semente dele, tá? Tá com a casca, mas eu tirei o excesso de semente aqui, ó. Meia cebola picada. Uma lata de milho verde escorrida. Um pouco de azeitona, porque eu gosto muito. Aqui tem umas três colheres de sopa de azeitona. Se você não gostar, é só não colocar. E aqui um pedacinho de cada pimentão. Vermelho, amarelo e verde. O verde eu coloquei um pouquinho menos, porque ele é mais forte. Vou colocar um pedacinho de cada pimentão. E vou dar uma temperada nesses ingredientes. Vou colocar uma pitada de sal, pimenta do reino, orégano e um pouquinho de azeite. Só misturar bem. Pra tudo ficar bem temperadinho. E aqui pro recheio, eu tenho 250 gramas de mussarela, picadinha assim em cubinhos. E aqui 250 gramas de peito de peru, que tava fatiado e eu fui picando também. Mas aí você pode usar presunto, se você quiser. Eu vou misturar esses dois, que aí fica mais fácil da gente distribuir na hora de fazer o recheio da torta. Vou untar a travessa aqui agora com margarina e farinha de trigo. O Cazu já mediu o tamanho da travessa? Essa é 35 por 23. Maravilha. Um pouquinho de farinha de trigo. Agora eu vou colocar a metade da massa aqui na travessa. Espalha bem. Aí nesse momento, pra massa ficar com gostinho bem saboroso, eu vou colocar só a metade desse recheio aqui, ó. Que é o peito de peru com a mussarela. Aí vai ficar bem saborosa. Mas essa torta de hoje eu quero que o recheio fique mais por cima mesmo, sabe? Pra lembrar tipo uma pizza. Vem com a outra metade da massa. Dá mais uma espalhada. Aí a gente vem colocando a outra metade desse recheio de peito de peru com queijo. Gente, mas isso vai ficar bom de um tanto. Vai dando fome, né? Vai dando fome. Olha o cheiro do recheio. O forno já tá ali quentinho, só esperando. Olha, eu tô achando que eu deixei mais pra colocar depois mesmo, viu Cazu? Será que eu coloquei? Será que foi honesto que eu coloquei a metade ali? Acho que foi mais ou menos a metade, né? O presunto tá bem picadinho, olha, ele espalhou bastante. E aqui por cima eu vou espalhar toda essa saladinha maravilhosa. Espalha bem o recheio. Aí é só levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. Depois eu falo o tempo. Agora é só esperar se a delícia ficar pronta. Já tô chamando de delícia porque só o cheiro já não tem como dar errado esse negócio. Incendiou a casa esse cheiro maravilhoso com o recheio aqui. Nossa, já tá no forno. O apetite abriu. Mas enquanto isso, enquanto a gente tem que esperar, chegou o seu momento de curtir o nosso vídeo. Sim, eu tô te lembrando. E a gente vai soltar aqueles preciosos 5 segundinhos pra você soltar o dedo no like. Porque é mais do que o suficiente. Vamos lá, vamos contar juntos? Vamos lá, pessoal! 1, 2, 3, 4, 5! Muito, muito, muito obrigada a você que curtiu o nosso vídeo. Porque você sabe, né? Que isso colabora demais com o nosso trabalho. E já aproveita e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva e ativa o sininho. Esse passo é super importante. Porque você ativando o sininho, você vai ser o primeiro a ser notificado quando a gente acabar de postar vídeo novo. E o YouTube já vai te entregar. Beleza? E depois de 40 minutos no forno e um tempinho aí fora, né? Pra esfriar um pouquinho, a torta ficou pronta, gente. Olha que coisa mais linda. Joguei um fiozinho de azeite por cima pra ficar mais bonito. Não ficar tão sequinho. Coloquei aqui um azeitezinho por cima. Agora vamos provar? Porque eu não aguento mais esperar. Vamos lá? Vamos lá, hein? E aí? Fala pro pessoal. Pra mim tá perfeito, né? Café da tarde ali, na jantinha. Gente, essa torta é perfeita. Pra aquele momento que a gente enjoou ali de comer comida, faz uma torta maravilhosa dessa que você vai arrasar. Isso aqui, gente, é perfeito pra você substituir o jantar. Quando você já tá enjoado de comer comida, como eu falei, ou pra levar em algum lugar. Sempre tem algum chá, alguma coisa assim, à tarde. Leva uma torta dessa que você vai arrasar. Com esse recheio de pizza gostoso aqui, ela é maravilhosa. E se você fizer com peito de peru, assim como eu, ele tem um saborzinho bem acentuado, né, Cazu? É, tem mesmo. Então, você tem que gostar de peito de peru pra colocar também, né? Ou então, gente, faz aí com o que você tiver em casa, com o recheio que você tiver, vai colocando. Isso aqui tá maravilhoso. Espero muito, muito mesmo que você tenha gostado dessa delícia. Então já sabe, gostou do nosso vídeo? Curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. E volta no próximo vídeo que eu vou estar esperando você chegar pra começar, viu? Beijo, tchau!